Isso dá certo? Certo. Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo O teu desejo Menino do rio Calor me provoca e frio Começa Não faça um beijo Já faça o seguinte Já faça o seguinte Você vai largar pra ele Não faça beijo não Não Escute Tô citado assim ó Pra ele Pro final Pro final Não faça Tu me, tu me, tu me Ai, gente, te passão Como é que o beijo Tu me, tu me, tu me é a canção Mas o final Mas lá no final É o final Esse Esse é o Não faça beijo Não faça beijo Não faça beijo Não faça beijo É ele Tu me, tu me é a canção Não, 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 não Só vai dizer que você percebeu É porque você entenda o que eu tô querendo dizer Eu entendi A letra É, o beijo é a porra lascando no círculo. Aí eu jogo o coração. Léo! 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 Se liga. Eu jogo o beijo na tapa. Começa a canção. Rapaz, eu não acredito. Aqui é o solo. Léo! São! Lindo esse solo, seu nome. Mas eu vou duro. Eu vou até ficar brincando junto. Não, eu não. O que sugera você sim. É, tem que ver isso aí pra dormir no... O que eu acho que é importante deixar você... Você, você... Eu acho também. A primeira eu achei legal. Um beijo. Vai ficar lindo. Um beijo. Eu vou ter você lá. Não vai ficar lindo. Eu vou ter você lá. Ah, mas tem uma coisa, né? Ah, porque a gente convidou a fazer um bocalinho. Ah, a gente tem um bocalinho. Ah, a gente tem um bocalinho. Aí vem outro. Uh, 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 uh. Aí tem que ver isso. Isso pode encolar com o sol, né? É, não, que isso não pede, né? É, não que isso não pede, né? É, não que a gente tem sozinho, velho... É, eu acho que é sozinho, velho. Você não tá vendo o que ele quer dizer, né? Mas, realmente... Não, no início ficou legal. Então bora tocar. O que eu vou tirar o que? O que a gente dele faz esse negócio?